Vai torbejar, vai cair, vai ter mural de amor Chuva no telhado, vendo o mortão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, abriu o açúcar E eu aqui, sem o seu atraso Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu corpo Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade e esse meu desejo Vê se não demora, amor Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair É um ar de amor É um ar de amor